Oi, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Você está ouvindo o podcast do canal Projeto Leitura. Hoje mencionarei o livro Memórias Póstumas e Brascubas, do escritor Machado de Assis. O livro dá início ao realismo no nosso país, sem contar também que inicia a análise psicológica dos personagens, mostrando assim ao leitor o caráter, as hipotresias, as vaidades, entre outros aspectos dos personagens. O livro é contado com um defunto autor, chamado Brascubas. Consequentemente, por já estar morto e não possuir mais nenhum compromisso com a sociedade, o mesmo se sentir livre para criticar isso por fatos da sociedade da forma que achar mais interessante e pertinente. Brascubas vai narrando a sua vida, começando a contar sobre sua morte, seu enterro e seus últimos momentos terrenos. Cabe ressaltar que a narração do livro é composta também por digressões, isto é, uma pausa momentânea do assunto em questão para inserir comentários. Devido a isso, nesse começo da narrativa, não existe uma ordem convencional dos capítulos, visto que a história é mostrada ao leitor da maneira como o narrador prefere, desobedecendo assim qualquer linearidade. Com um desenrolar da história, Brascubas retoma essa linearidade contando sobre seu nascimento e sua infância, ressaltando inclusive sobre como era inquieto, o que lhe rendeu o apelido de Menino Diabo, já que o mesmo maltratava os estravos e mentia. Tudo isso era cobertado pelo pai e presenciado com inércia pela mãe. Depois de comentar sobre seu nascimento e sua infância, Brascubas começa a narrar um pouco sobre seu tio João. Um milita a boa vida que era fã de obscenidades que o influencia e depois passa a contar sobre sua árvore genealógica. Por exemplo, Damião Kubas foi fundador da família, um homem humilde que era especialista em consertar coisas, que com o tempo se tornou lebrador e fez fortuna, deixando assim uma boa quantia de dinheiro ao seu filho, Luiz Kubas. Contudo, era nesse ideiro que iniciava a linhagem dos Kubas, uma vez que ele não reconhecia o Damião Kubas por terem vergonha de sua origem humilde. Percebe-se, portanto, que é nesse contexto familiar que Brascubas cresce. Um contexto marcado por mentiras lutas por ego, o que leva o leitor a compreender um pouco da personalidade Brascubas depois de adulto. Quando Brascubas era adolescente, ele se envolveu com Macera, uma prostituta com a qual ele mesmo nos conta ter gastado 11 contos de réis. Diante dessas enormes despesas, seu pai, que em outro momento o incentivava a se envolver com Macera, resolve afastá-lo da moça e o manda à Europa para estudar. Ao final do curso superior, Brascubas retorna, já homem feito, com diploma na mão, e pede à mãe em seguida. Em seguida, Brascubas nos conta sobre seu envolvimento com Eugênia, uma moça humilde, porém seu pai desejava que ele se tornasse político. Dessa forma, o pai imagina o casamento do filho com Virgíria, A filha do conselheiro Dutra, um homem que devido a sua influência política poderia ajudar Brascubas a ascender. Cabe ressaltar que o pai argumentava sobre o dever de manter o ilustre nome de família. Por consequência, Brascubas não poderia se casar com qualquer um. Brascubas desiste de Eugênia e convencido pelo pai, começa a conquistar o amor de Virgíria, em troca de fama e prestígio. Além disso, um outro fator que faz Brascubas desistir de Eugênia é que a mesma era a manca de uma perna. Dessa forma, Brascubas segue rumo ao casamento com Virgíria e ao cargo de deputado. Contudo, é nessa parte do livro que acontece a primeira frustração de Brascubas, visto que ele mesmo pede Virgíria e o cargo para Lobo Neves, e acaba se tornando amante da mulher a qual seria sua esposa. Além disso, Brascubas alugra uma casinha para manter os encontros com Virgíria, evitando assim levantar suspeitas das pessoas. Para disfarçar ainda mais, eles colocaram na casa a dona Prácida, uma pessoa de confiança da família de Virgíria, que aceitou a missão de acobertar o adultério de Virgíria, em virtude de ter sido subonada por Brascubas e por temer a solidão e o abandono. Em razão de algumas situações que já vivenciou na sua vida, como Brascubas conta em seguida ao deitor. Brascubas conta que dona Prácida pertencia a uma família de origem humilde, que quando era criança perdeu o pai, e com isso teve que começar a ajudar a mãe a fazer docinhos para fora, para assim conseguirem sobreviver. Sem contar que se casou bem jovem com o alfaiade. Contudo, ele morreu de tuberculose e deixou dona Prácida em condições de miséria, com uma filha e tendo ainda a mãe idosa para sustentar. Dessa forma, a mesma se dedicou ao trabalho, adoeceu, envelheceu. Sem contar que no desenrolar de sua história, sua mãe acabou morrendo e a sua filha fugindo com um homem desconhecido. Com isso, dona Prácida acabou ficando completamente sozinha, até conhecer e cair nas braças da família de Vigília, para quem passou a costurar e agora esconder o adultério de Vigília. E como se não bastasse o caso com Vigília, Brascubas se torna secretário do marido da mãe, chegando depois a deputado. Mas em seguida, uma nova frustração acontece, Brascubas acaba engravidando Vigília. Contudo, a criança vem a óbito antes mesmo de nascer, o que somado a uma carta anônima enviada ao marido traído, coloca fim à relação entre os amantes. Brascubas tenta de novo a felicidade no amor, através de um casamento arranjado por sua irmã com dona Eurária, mas ela acaba morrendo vítima de uma epidemia. Em seguida, Brascubas menciona seu amigo de infância, Kim Trasboba, ressaltando inclusive sua ideologia sobre o humanitismo, em que o mais forte, rico e esperto rege sobre os demais. Kim Trasboba aparece e desaparece muitas vezes ao longo da narrativa de Brascubas, algumas vezes rico e outras vezes pobre, mas vem a óbito também após aparecer de novo depois de ter sumido por quase um ano. Nesse meio tempo, entre a morte de Kim Trasboba e a de Brascubas, Brascubas teve a ideia de fazer um emprasto contra a hipocondria, almejando assim, finalmente conseguir atingir a tão sonhada supremacia, deixando para trás todos os seus fracassos. Entretanto, essa ideia acabou se tornando mais um de seus fracassos. No enterro de Brascubas, desapareceram poucas pessoas, então para se distrair do tédio que estava sentindo após a morte, o defunto torna-se autor e nos conta sua história. Dessa forma, a parte mais marcante do livro é que o mesmo não possui grandes acontecimentos, apenas a sensação de que algo muito importante irá acontecer, mas que nunca acontece. Sempre é seguido pela frustração da não obtenção do êxito esperado, visto que Brascubas não se casa, não termina seu emprasto, se torna deputado, mas com desempenho medíocre e não tem filhos. Em outras palavras, o leitor somente se depara com a vida vazia do protagonista, representante da elite. Enfim, a grande lição do livro é que, embora Brascubas tivesse objetivos de vida que não foram alcançados, pelo menos ele teve a capacidade de almejar alguma coisa, da qual muitos eram destravidos na época, como é o caso de Dona Prácida, uma mulher que teve uma vida de sofrimentos, na qual só teve tempo para adotar pela sobrevivência, sem luxos ou caprichos. Muito obrigada por ouvirem o podcast até agora. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal do YouTube. Ativar as notificações para não perder os lançamentos e sintam-se à vontade para recomendar livros para que possamos trazer aqui.